Camila nunca se apaixonou. Camila já se apaixonou duas vezes. Camila nunca namorou. Já namorou duas vezes. Camila nunca se decepcionou com ninguém. Camila já escreveu 300 músicas sobre decepção. Camila olha para os seus fãs e diz eles que lutem bicho. Isso e muito mais agora meus amores nesse plantão sapatão. Gente seguinte, mais um plantão sapatão do ar, meus amores. Você nunca mais fez vídeo, Luiz? Como assim, bicho? Você está perguntando por que eu nunca mais fiz vídeo é porque você não me acompanha. Porque se não acompanhasse no Twitter, no Instagram e nos outros canais, saberia que eu estava sem computador. O negócio do computer. Agora eu tenho um computador, tá? Então os vídeos, o negócio vai voltar aqui a bagaça. Aconteceram tantas coisas esses tempos e aí eu não sei nem se por onde começar. Eu vou logo tacar o doido que nem a Camila, gente. Sei, não sei, né? Quem sou? Pra onde vou? Pra onde vim? Não é mesmo? Ai, Camila, ó. Elas que lutem, né, Camila? Pra entender as fanfics, gente. Pra quem não tá entendendo nada, eu não vou conseguir explicar, não é verdade? Porque assim, como é que eu vou explicar uma coisa que nem a Fave da gente, né? Nem a nossa cantora consegue, né, realmente explicar. Meus amores, não tem como, tá? Não tem como. Eu vou tentar aqui fazer aqui um apanhado, né? Camila já disse o quê? Que não se apaixonou, né? Até os 20 anos nunca se apaixonou por ninguém. Mas já falou também que com 17 anos, né? Ela escreveu a música, aí, a Cry For Me, né? Com 17 anos, porque, enfim, gostava de uma pessoa e a pessoa, né, esqueceu ela muito facilmente e já tava feliz. Camila, se apaixonou ou não se apaixonou antes dos 20, Camila? Gostou ou não gostou? Também disse que nunca se apaixonou e as coisas que ela escreve, as músicas, que as músicas da Camila são... Ah, gente, você falou da Camila, sabe que as músicas da Camila são intensas, né? São músicas intensas, meus amores. São músicas que falam sobre muitas coisas, né? Do hot, né? Mas aí a Camila, assim, jurou, jurou de pé junto que nunca se apaixonou assim, não. Então, as músicas dela, diz que ela saía no clube, né? E aí ela via as coisas e aí ela vai escrever, né? Vou escrever sobre decepções, vou escrever sobre amor, vou escrever... Mas não viveu nada, gente. Por favor, olha, fique, gente, por favor, bora dela. Eu acho, gente, aqui pra nós, assim, que essa era da Camila é toda focada na divulgação de liar, né? Que é a música, aquela música lá é mentirosa, né? Então, assim, tudo isso é só realmente, gente, divulgação... Vocês não entendem o conceito, meus amores. Ah, Luísa, eu fiz o supletivo e não entendi nada. Por que você fez o supletivo errado? Fez o supletivo... Por que vocês têm que entender o conceito? Qual o conceito? Liar. Oh, no, there you go. Make me a liar. I beg you for more. Né, ó. Imploro por mais. Mais mentiras. Então, assim, todas as entrevistas, né? Tudo tá ali, né? No meio da... O negócio da mentira. Porque é a divulgação, meus amores. Se você for no Spotify agora... Ela, Camila, lançou... Shameless, Liar e Cry For Me, né? A única que tá aí nas mais chocadas, né? Nas cinquenta mais do mundo, é Liar. Então, ela tem que focar na divulgação de Liar. Então, todas as mentiras... Não é mentira. É divulgação, gente. Tá bom? Como é essa, meus amores? Por favor. Uma coisa bem interessante também... E agora, assim, ó... Você, piroacanais... É você que lute, piroacanais... Pra poder me dizer isso aqui. Ela falou assim... Ah, até os vinte anos nunca me apaixonei nem me envolvi com nenhum cara. Né? Nenhum homem, no caso aí. Aí, piroacanais... Você que, né? Você que entende, piroacanais... Me explica isso aí. Que ela não... Nenhum homem, né? Ela fala no homem. Então, assim... Com mulher, pode? Piroacanais... Por favor. Eu não tô querendo fazer chacota com você, piroacanais. Vocês que lutem. Mas, assim... Eu tô querendo entender realmente, né? Porque ela falou isso. Tem uma entrevista que ela deu recentemente? Em nenhum momento ela fala, né? Homem ou mulher. Homem ou mulher. Ela sempre fala... Uma pessoa... Ai, gente... Ah, isso é tão viado em 2005, não é? Você já namorou alguém? Não, eu namoro uma pessoa. Uma pessoa. Você é viado. Você é viado. Com certeza. Meu amor. Você é viado. Então, assim... Camila tá presa em 2005, Camila. Né, Camila? Então, Camila fica ali no negócio de... Ah, uma pessoa. Né? Um amor aí, um alguém. Isso aí, querido, meus amores. Mas aí, especificamente, né? Nessa parte da entrevista, ela fala, né? Que nunca se apaixonou, né? Até os 20 anos. Nunca esteve aí com nenhum cara. Homem. Rola mesmo. Sei lá. Ó. Não teve. Aí eu quero saber, pirocanais. Né? Vocês aí... Né? Que lutem pra me explicar esse negócio aí. Não mais, gente. Eu já tô cantando essa bola aqui há um tempão. Quem me acompanha aqui nos plantões sabe disso. Né? Desde que aquela... Aquela live da Camila com a Sainon. Que a Camila disse que não sabia quando é que foi que escreveu o Shameless. Né? Aí perguntou a Sainon. Ficou aquele, né? Ficou bem feio aquilo. Até hoje eu tenho vergonha, gente. Não sei nem por que eu fui lembrar disso. Mas, assim, desde aquela época eu já vou cantando essa bola aqui pra vocês. Né? A Camila, ó. Cada entrevista nova, ela fala... Hum... Que fanfic que eu vou inventar agora? Né? Cadê o... O script? Esse pessoal não sabe fazer os scripts, gente. Né? Contrata aí, Camila. A minha de 14 anos no Atapede. Escreve... Ó... Hum... Escreve um negócio, meu amor. Que a gente fica louco. Então, contrata essa pessoa, né? Ô, Roger. Chega aqui, Roger. Por favor. Vamos conversar, querido? Que história é essa aqui? Não tá dando certo. Cada entrevista, ela diz uma coisa diferente. Né? Teve uma menina no Twitter que eu vi. Não lembro o nome. Tá desgraçada. Mas eu lembro que ela falou assim, ah... Talvez todas essas mentiras, essas loucuras que a Camila fica falando. Em cada entrevista, ela diz uma coisa. Seja justamente pra gente entender que é mentira. Olha que inferno, meu amor. Você tá entendendo, gente? Ô, ô, Cameron Schiff. Olha, o Cameron Schiff faz uma roda aqui, ó. Vem... Bem 360 graus e volta pro mesmo lugar. Não é verdade? Porque ela fala assim, não, gente, vamos tentar passar um pano? Vamos passar um pano. Né? Mas vamos passar um pano direito. Eu concordo com isso, gente. Concordo. Eu acho que assim, ó... Não tem como. A Camila sabe, desde a época da Fifth Harmony, como os fãs são atentos. Como eles são ligados. Quem lembra, né? Da época do lançamento do Camila, né? Depois que lançou o Camila, a gente viu que a Camila já tinha postado várias coisinhas sobre as músicas do álbum. Né? É tudo assim, bem feitinho mesmo, né? Ela sabe como são os fãs. Então, eu também acho que essa questão da Camila tá mentindo, fala um monte de... Sabe? Uma hora fala uma coisa, outra fala outra. É muito também, eu acho, que pra gente sacar aí os negócios. Pode ser que não também, né? Eu tô aqui me afundando, né? Querendo passar um pano. Tô com vergonha. Vou mentir que não tô com vergonha. Às vezes eu, né? Vou falar o quê pra pessoa? Gente, por favor, dá o remédio pra ela. Fico com vergonha. Mas eu vou passar o pano. Gente, por favor, eu quero passar o pano. E ó, gente, se vocês já me acompanham aqui, também vocês já conhecem a lojinha lá no Instagram, né? Arroba Aquele Fan Loja. Olha o que tem pra vender na lojinha, gente. Minha Nossa Senhora da Escada. Olha pra isso. O LP do álbum. Gente, olha esse LP, gente. Ele é vermelho, meus amores. É a coisa mais linda do mundo. Tem isso. Tem outros kits de Fifa Harman com os álbuns. Álbum da Camila. One Direction. Livros, DVDs. Tá tudo lá. Vai lá. Arroba Aquele Fan Loja. Ajuda aí o tio. Pelo amor de Deus. Olha isso. Mas tá, esses tempos aí que eu fiquei fora, não só rolou divulgação de Laia não com as mentiras de Camila, não. Rolou outros babados também. Inclusive, ó, eu até anotei aqui na cabeça. O Austin Marrone falou de Samila, né? Disse que podia ser PR. Gente, Austin Marrone... Ah, eu tenho o pena do Austin, gente. As fãs dele que lutam pra poder me dizer ao contrário. Eu tenho o pena dele. Eu tenho porque ele fica aí, ele curte as fotos da Camila toda hora. Ele comenta, né? E aí ele falou de Samila. Enfim, gente. Eu até acredito... Até acredito não. Eu até concordo com ele, né? Concordo com você, Austin Marrone. Também acho que é PR. Mas assim... Ele só realmente quer um biscoito. Gente, por favor. São os fatos. Austin, você tira a roupa, querido. Você ganha mais. Não é? Tá lindo o negócio todo. Você tira uma roupa, você faz um clipe aí de cueca, de poupa de bunda pra cima. A gente compra. A gente compra. O meu Pink Money já é de seu, querido. Mas aí ele botou esse negócio aí de chumir. Ela disse, é, PR. Só aconteceu por causa de mim. Gente, olha. Eu que sou escriso. Eu que tomo remédio controlado. E ele que dá a louca. São os fatos. Outra coisa que aconteceu também foi a Camila usando uma camisa com uma estampa que a Lauren tinha. Gente, Lauren fucking herregue. Ainda não falei sobre ela hoje, meus amores. Ela curtiu uma foto que tem essa estampa. Aí, por favor. Vocês também ficam ligando as coisas que não tem nada a ver. A Lauren curtiu e a Camila usou, né? A estampa. Mas não tem nada a ver, gente. Só por causa de estão bem na vagina. Não estão, gente. Mas você tá entendendo? Assim, gente, coincidência. Por favor, coincidências, né? Uma outra coincidência também que teve foi no lado do óculos. Que a Camila tava com óculos. A Lauren também tava com... Mas, gente, por favor. Por que a gente vai dizer as coisas aqui? E aí a pessoa fala, ah, você fica enchendo o saco. Você fica botando o cor na cama das pessoas. Ela diz, por favor. Você viu o anúncio que tinha no início do vídeo, né? Que, assim, gente, por favor. Obrigado, né? Uma usa o custo de negócio, a outra usa. Uma tem um óculos, a outra tem um óculos. Gente, por favor. Você é o que você come em real, né? A camisa, elas batem. Inclusive, o Sean, o Sean ontem, parece, naquele negócio de perguntas e respostas, né? Que ele faz nos... Você paga. Você paga o Meet, você paga o... Pra poder ter perguntas e respostas. E aí você faz perguntas pra ele. E aí ele meteu uma no meio, dizendo que... Foda um elevador com um elefante, parece. Mas queria mesmo ficar preso no elevador com Camila. Eu parei, eu parei. Eu fiz amado. Amado, idolatrado. Senhorito. Porque quem aqui em município sabe muito bem, né? Quer dizer, não sabe o que aconteceu no elevador. Mas sabe que a Camila e a Lauren estiveram no elevador presas. O que aconteceu, ó. Vocês que lutem pra saber. Corre aí atrás das câmeras, né? Corre, lutem. Mas aconteceu. E aí o Sean... Gente, sério. Eu fico... Gente... Eu fico pensando, né? Quem é que inventa esses negócios? Quem é que diz pra eles, né? Porque é muito surreal, né? Se isso não foi combinado. Se isso não foi inventado. Sério. Ó, Deus. Deus existe, gente. Deus existe. E tá fazendo esse jogo com a gente. Porque é um absurdo. Sean e o Fachin Mendes estão tudo no campeonato. Dizer, né? Que queria acontecer... Que acontecesse isso com ele e Camila. Sendo que já aconteceu com o Camila. Olha o deite. Uma outra coisa também que aconteceu. E agora eu quero também que é o Spirocanais. Spirocanais, vocês estão aqui pra lutar hoje, tá? Vocês que lutem aí pra mim resolver esses problemas. Camila tava com a Sino. E aí tem essa foto, né? Ela com os dedinhos assim. A língua de fora. Gente... Não sei, assim... Você que é safado. Você sabe o que eu tô te dizendo, ó. Ai, o cheiro, né? Minha mãe daqui a pouco vem aqui que tem uma cor queimando. É couro. É o couro. Não tem como. Ali você... Hum, você não nega. Você não nega. A sapatão sempre faz uma fotinha assim, ó. Você não nega, gente. São os fatos. São os fatos. Eu me pergunto até hoje o que aconteceu. Né? Sino ficou assim, ó. A cara da Sino tá assim, ó. Amada. Isso aí vai dar bola. Isso aí. Vão notar. Isso aí vão notar. Amada. Mas agora eu quero também pegar um momento pra gente falar sabe do quê? Lauren fucking Horeg, né? Lauren fucking Horeg teve aí numa dieta braba, né? Um negócio pesado. E ela emagreceu. Ó a minha cara... Ó. Eu tava assim. Ó. Fiquei triste, Lauren Horeg. Porque meu botinho querido, eu gosto dos... Eu gosto do negócio pra pegar. Embora ela ainda tenha coisas pra pegar ali. Né? Mas assim... Né? Vamos, vamos, vamos ser fortes, gente. Né? Toda... Todos têm essa era. A era magra existem pra todas. Lauren é perfeita de qualquer jeito, não é mesmo? E tá aí, ó. Esbanjando. Hoje mesmo postou. Postou. É... Fazendo, ó. Um negócio assim na perna. Eita, Camila. Chega, Camila. Chega. Quer dizer, música ainda não temos. Né? Previsão aí de música nós não temos. Mas nós temos. Lauren Horeg cuidando aí da vida dela. Da saúde dela. Né? Do body dela. Na verdade, embora a gente ache ela maravilhosa de qualquer jeito. E se ela não lança? Ah, o... Jaguars. Jaguars. Jaguars, né? Ô, Jaguars, vocês que lutem. Não tem música, eu não vou lançar música nesse ano. Vocês que lutem. A que é que o Jaguar faz? Vai lá e lança a música pela Lauren. Tudo bom, meus amores? Dá uma olhadinha. I see you watching, so I walked in till you stare. Cause I ain't in the position, I'll be walking over there. Oh, how you... You gon' have... I see you watching, so I walked in till you stare. Cause I ain't in the position, I'll be walking over there. It'll take... It'll take... It'll take... Camila Lauren dating, comenta, gente. Pelo amor de Deus. Agora eu já tô com o computador de novo, então... Qualquer notícia, qualquer coisinha nova, a gente vem por aqui novamente pra fazer vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou, ó. Já vou.